E aí, galera, tudo certo? Quarta-feira chegou e tem mais novidades pra vocês. E pra começar, Street Fighter V ganha novo personagem e a versão de Project Cars para Wii U é cancelada. O meu nome é Lara e tá começando Semana Blast. Após a final de Ultimate Marvel vs Capcom 3 no EVE 2015, a Capcom anunciou um novo personagem para Street Fighter V. A notícia vem junto com outras novidades para a série. Dessa vez, o personagem totalmente novo é chamado de Niccoli. Ele aparenta ser um personagem baseado em agarrões e golpes próximos ao oponente. Street Fighter V está previsto para ser lançado durante o outono de 2016 para PlayStation 4 e PC. A novela envolvendo Project Cars e Wii U finalmente teve um desfecho, e não é dos melhores para quem possui o console. A desenvolvedora cancelou oficialmente a versão de corrida para Wii U. Em entrevista ao site Nintendo Life, Ian Bell, chefe da Slyly Mad Studios, diz que Project Cars é demais para Wii U. É oficial que nós estamos aguardando o anúncio de um novo hardware da Nintendo. Agora, Project Cars é simplesmente demais para Wii U. O estúdio havia dito que sempre proclamou que a versão para Wii U era apenas um talvez, sendo que uma das promessas da desenvolvedora com Project Cars no console da Nintendo era mostrar todo o potencial do sistema. Devido a problemas de performance, o estúdio adiou o lançamento da versão para Wii U. O diretor criativo da desenvolvedora emitiu um comunicado pedindo desculpas aos fãs da Nintendo e reforça que o título não atendeu aos padrões que a equipe esperava obter no Wii U. A The Pokémon Company anunciou que Jensei está chegando para Pokémon Omega Ruby e Alpha Saphir. A distribuição do monstrinho mítico acontecerá esta semana por tempo limitado e via internet. Jensei será distribuído entre os dias 24 e 27 de julho. Assim que o jogador retirar um monstrinho em um Pokémon Center, ganhará a Jenseed Meg Stone. Jensei já vem preparado para a batalha, possuindo os movimentos Diamond Storm, Moon Blast, Dazzling Gleam e Protect. Então é isso, gente! Se vocês quiserem saber mais sobre as notícias de hoje, é só acessar os links aqui na descrição. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar pra gente! Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todo o conteúdo do Game Blast. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê semana que vem. Um beijo! Até mais! Tchau! Tchau!